Professor Gebara, um dos seus maiores desejos dentro da municipalidade é criar o que o senhor chama de escola de talentos. O que é exatamente isso? Bom, na verdade, não se trata de um novo espaço físico que o nome escola dá a impressão de ser mais um prédio. Não, não é isso. Trata-se, na verdade, de um treinamento que os professores das escolas infantis receberiam para não só descobrir os talentos de nossas crianças, mas também uma forma de inclusão daqueles que se sentem excluídos por não terem ainda descoberto qual é o talento que tem, já que cada criança tem um ou mais talentos escondidos e que precisam ser descobertos. Ou seja, o projeto é o de treinar o professor a ampliar e enriquecer a compreensão da criança sobre as habilidades que ela possui e as que ela aspira a alcançar. Esse treinamento, feito por pessoal especializado em momentos oportunos, é o que eu chamo de escola de talentos e que faz parte dos meus projetos futuros, se oportunidade tiver para realizá-los. Professor Gebara, agora é a sua vez.